O que eu já me fartei de rir com isto? A oportunidade está aí, tenho 5 mil euros, calma, não vás já com demasiada cedo ao pote, deixa-me lá descrever, estás a começar bem, já estás a começar com uma quantia interessante, tens a capacidade para fazer reforços mensais de 700 euros, é muito bom, é espetacular, e isso feito ao longo dos anos, sistematicamente, vai ser brutal, agora a questão é, cuidado, não vás já com a cedo toda ao pote, primeiro tens que definir em que áreas é que tu gostarias de investir, se gostas tecnológicas, da área da saúde, restauração, se gostas de empresas cíclicas, se gostas de empresas de crescimento, tens que definir isso, e depois definir quais são as, sei lá, 3, 4, 5 empresas no máximo, atenção, eu não sou consultor financeiro, mas nesse caso eu faria assim, definiria 3, 4, 5 empresas no máximo, onde eu começaria a investir, então, pegaria nesses tais 5 mil euros, e distribuiria nessas áreas, nessas empresas onde eu gostaria de investir, e depois, teria que aguardar que os preços dessas ações estivessem muito abaixo do valor intrínseco, e estivessem a retrair a um nível que serviu anteriormente de suporte, que é o que eu tenho aqui, neste Excel, que já viste certamente noutros vídeos, tenho aqui os valores intrínsecos, e aqui os níveis de suporte dados pelas médias móveis, da última vez que os preços retraíram, onde é que, a que média móvel é que eles foram, isto não é uma ciência exata, é baseada em probabilidades, portanto, eu começaria assim, e depois pensaria em entrar, por exemplo, vamos imaginar que tu queres investir mil euros numa determinada empresa, para já, e ela está muito abaixo do valor intrínseco, está 40% abaixo do valor intrínseco, ok, estava a ter num nível que serviu anteriormente de suporte, compraria um quarto dessa posição, dos mil euros, compraria cerca de 250 euros, retraiu ao nível de suporte seguinte, reforçava mais um quarto, compraria mais 250 euros, e assim sucessivamente, não baixou, deixa subir por ali acima, não baixou e ainda não comprei, paciência, não persegue aquelas beldades, já disse noutros vídeos, aguarda que aquela beldade venha em câmara lenta cair-te nos braços. Cuidado com a sede demasiada ao pote nesta fase, porque o dólar já retraiu um bocadinho, mas tem estado muito forte face ao euro, pode retrair nos próximos tempos, e temos tido grandes subidas, por exemplo, nas empresas americanas, e os preços já estão um bocado distantes das médias móveis, aguarda que elas te venham cair nos braços, ok?